Presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias, apela para a cidade de um roto, ato da Beleirona Boatos, nesta espalha, com o governo da local levantamento do orçamento do Estado. Presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias, até tem o governo ralou no levantamento do Fundo Petrolífero, em fevereiro, foi em Lalaes. Zuvinal Dias, ato assunto, nê, ueira, participa e reconferência imprensa, ou se for uma organização, não governamental Timor-Leste e Fontiel, onde é ponto focalzira e um município, incluídil e conaba, impacto e implementação cerca sanitária. Tuir, Zuvinal Dias, levantamento, ba, ouçam a moto, dólares, americano, milhões, atos, ruá, né, ou de facilita funcionamento do Máquina Estado. Governo, alo, levantamento, ba, fundo, petróleo e ferro, ira, fevereiro, 2021, 200 milhões, alo, teona. So, governo, ida, né, se itareia, outubro, sirai, outubro, 2020, sirai, alo, levantamento, 116 milhões, ia, outubro, 350 milhões, se dezembro, no, 200 milhões, ia, fevereiro, 2021. So, sirai, alo, levantamento. Mas, tem que, claro, Banco Central, ia competência, fundamento, ato, halu, ida, né? Mas, Banco Central, ato, halu, levantamento, ouçam, né, depende, ba, pedidos, e Ministério de Finanças. E Ministério de Finanças, maca, naimba, saldo, tesouro, nia, maca, tene, ato, sukat, ba, ingira, maca, nia, belegasta, nao, ba, ingira, maca, nia, sidac, belegasta. É, público, questiona, da, labara, com a, húsi, informação, nebe, é, tendência política, maca, slil, do que é informação, lolos. Tamba, governo, alo, levantamento, é, ma, sim, volen, salário, ou, ron, atividade econômica, lá, 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 atividade administração pública, lá, 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 osam, sir, a gente, mas, o fundo petrolifeiro. Tamba, nem, a oportunidade, a minha cara, tu, escravesse, é, cata, labele, fiar, boato, sir, de, aclu, fiar, ba, entidade, sir, nebe, responsabiliza, ba, gestão, fundo petrolifeiro. Tamba, né, presente, conselho consultivo, fundo petrolifeiro, justo, cidadão, ato, labele, fiar, tam, boato, escone, ba, governo, la, alo, levantamento, ba, osam, fundo petrolifeiro. Ezical Freitas, Zeronimo, Mono, RTT Li.